Doce é sentir, em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa é luz em torno a mim. Imenso dom, o teu amor tem fim. O céu nos destes e as estrelas claras. Nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra. Com frutos, campos, flores. O fogo e o vento, o ar e a água pura. Ponte de vida, de tua criatura. Imenso dom, o teu amor tem fim. 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 Imenso dom, o teu amor tem fim fim.